This can't kill me ii PUBG Iiii That was nice then look for another resistant e nós gostar vamos então com um arroba o sinistro aí velho vambora vambora tá gravando o seu gay para de gritar lá tá começando aos legging né que porque a rouba só matem ele para pegar esmaipe o leg o leg o leg o cara já no faca já olha o leg do trem tudo vai ficar campeando velho ó o pc shot a errei nossa boa mano jogou muito né o cara jogou a seguida aqui velho e aí e aí o poder competitivo ficou poder a nem fileta puta jogar de requer que eu fico jogando recuado que eu sou doente só levei uma capucada vou e faca de novo e levei demorei mas levei foi de novo quero esmaipe é um cara aí ó ah olé o leg numa tá largado viu O cara fica jogando o Seguete, velho. Deixa a frag pra... Ah, filha da puta, a gente fica Seguete, velho. Jogou Seguete, velho. Boa, vai jogar Seguete nos... Todo mundo vai em cima do cara. Se alguém tá eguete, tá eguete. Tá, piru, moleque. Ai, 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 ai. É, velho. Só tem duas pessoas na sala, nem tem graça. Olha aí. Ai, quase tomei nas costas, Nilba. Ai, o nego entrou num tipo de lá. Ai, já chegou a morrer. Que isso, mano. Olha o PIS que você... Ah, visei ainda, viu? Foi que trollou. Foi pegar uma Sniper decente. Fui de novo. Não, vai mesmo. E o Kanti matei, velho. E aí. É, eu tenho uma palma. Olha aqui mais. Olha aqui mais um. É, eu tenho uma palma. o cara tivesse piscando ali e não deixa pra mim mano a fila da puta matou até que o cara vai se fuder é lógico joga vem desse jeito eu vou ficar triste opa tá caindo aqui ó mano se voltar é caixa Ah não, para de jogar Seguete, filha da f***, jogaram dois ainda, que cego cego, tá f***. Esse cara ficou cego duplo, velho. Ah, balista, balista, só assim pra matar. Errei a bala, mano. É, Clem, a gente ganhamos aí, né, tomamos um salve, ó. Salve com o X-Black, Bull, tá tudo na cal aqui, ó. Ah, mano, a bala passou no... A bala passou no... O Vince, F... A bala passou no... 03 e Renan, Z1N, X-Treme... Ah, para! X-Treme, Terminador, né, eu acho, é isso mesmo. J-Fragiola... Será que tu upa, moleque? Acho que eu não pei, hein. Não, ó, o Pei, Z-Dark, Pedrola, e tem mais um. Eu upei aí. A patente aí, ó. Então, 3. É, Pedrola, né, não? Sei lá, todo mundo saiu já. Aí foi isso aí, gente, ó. O canal do... Do Arthur vai estar na descrição, como sempre, dos meus colegas aí, demorou? E é isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.